Olá, meu querido, olá, minha querida, bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo final de semana para todos nós. Eu queria meditar junto com você no livro de 1 Coríntios Avançias 4, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não nos chamou Deus para imundícia, mas para santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. É fácil ignorar o chamado à santidade, ainda mais no mundo em que vivemos com muitos padrões diferentes, na verdade. Onde o certo se tornou errado e o errado, para muita gente, é certo. Pois é, sabe o chifrudo, inimigo de Deus? Ele mesmo, ele faz com que comparemos nossa vida com as pessoas ao nosso redor. Ele trabalha de todas as formas, iludindo-nos para desvalorizar nossos pecados em comparação aos pecados dos outros. Mas a questão não é comparar os nossos pecados. A questão é ter um coração agradecido, purificado pelo Espírito Santo e salvo pela graça infinita do nosso Deus. Ignorar ou minimizar o chamado do Espírito Santo, a santidade que ele traz para mim e para você, é rejeitar o próprio Deus. Vamos ser zelosos pela santidade, da minha, da sua, da nossa vida. Tanto porque isso é o que Deus quer para nós, como também porque é o que devemos buscar no Senhor. No mundo onde todo erro é visto como certo, devemos andar no caminho chamado Jesus. Certos que o Senhor nos abençoará. Diga não ao pecado. A prática do pecado destrói a sua vida. Abra o teu coração e viva a santificação. Em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. Um ótimo final de semana para todos. Beijo do seu amigo pastor Simon. E de todos da Igreja Cadena do Roque. A Igreja do Amor do Senhor. Glória. E de resposta a todo o que nele crê, a todo o que nele crê, a todo o que nele crê.